Música Para que trabalhar tanto? Para que ganhar dinheiro? Se pensarmos bem, nada disso faz sentido. Trabajamos de lunes a viernes, esperando o fim de semana. E quando este chega, estamos tão cansados que só pensamos em dormir. Estamos metidos em um jogo que está desenhado para que sempre hagamos mais dinheiro para os outros que para nós mesmos. Se pensarmos bem, nunca teremos dinheiro suficiente. Até o significado da palavra amistade se mudou para de networking. Quanto mais podes oferecerme, mais cercano é. Cambiamos tarjetas e somos amigos. Não dorme 8 horas, dorme 6, 4, sabe o que? Não dorme, siga trabalhando. Não perca tempo. Afinal, tempo é dinheiro. Oiga, mas deveria existir algum lugar no mundo onde as pessoas não vivem por dinheiro. E sim, esse lugar existe. Encontramos uma comunidade alternativa nos Estados Unidos, onde a única preocupação era ajudar ao prójimo. Cultivamos nossa própria comida. Temos tempo comum, economia comum. E a única missão era treinar voluntários para enviá-los a África. Recordo que o primeiro dia, café em mano, nos fomos à biblioteca da escola e debatimos todos estes temas com Rafael. Rafael me disse, oiga, eu a minha nova vida traigo só três pares de roupa e dez dólares. Eu lhe disse, eu vendi todas as minhas guitarras e eu trabalhei todo o ano para estar aqui. E falamos de pobreza, de desigualdade, de multinacionais, enfim. Esse dia foi um dia muito agitado, porque pessoas chegavam como nós, outros regresavam de África, outros se iam. Voluntários estavam em mitad do treinamento. E já regresando para os dormitorios, no hall, no pasillo, vimos lá, a lo lejos, vimos um bilhete de 20 dólares. Eu me lembro que o silencio se apoderou da escena. Eu me olhei a Rafael. E como se nos hubiera olvidado que havíamos falado de pobreza, desigualdade, e tudo, empezamos uma estampada a ver quem se quedava com o bilhete primeiro. E essa era a primeira señal de que viver sem dinheiro era uma filosofia que ainda não estava bem resolvida. Com o tempo, começaram a acontecer algumas coisas na comunidade onde vivemos. Eles nos indicaram que para ir à África, tendríamos que recorrer 6 mil dólares em donações, cada um. E para quê? Para apoiar os projetos de luta contra a pobreza. A forma de fazer isso, nos sugeriram pegar uma caixa de cartão, escrever donações para a África e sair para a rua, restaurantes, bares, onde nos dieron permissão e pedir dinheiro. E, sob essa lógica, nos dividimos em duas tiendas. Me lembro que eu coloquei minha caixa e me parou aí fora do supermercado para pedir dinheiro. E, no final do dia, só havia feito 20 dólares. E não eram os mesmos que nos havíamos encontrado no pão. E só havia feito 20 dólares porque realmente odiava pedir dinheiro, não me gostava pedir dinheiro. Assim que caminé 20 minutos até a tienda de Rafael. E já de lejos divisé o panorama. Então, saquei meu celular e disse, olha, isso eu tenho que retratar. Se o setor havia feito 20 dólares, eu, com essa atitude, havia feito 2 dólares todo o dia. E não poderia ser diferente. Se eu fosse outra pessoa e me encontrara alguém assim, eu tampouco donaria. A verdade é que, com essa atitude, e com essa mala cara, tardaríamos 10 anos para ir à África. De hecho, que nos sentamos na tarde e disse, mira, parceiro, necessitamos acelerar esse processo. Tuo em inglês, não? E disminuir o sofrimento de pedir dinheiro, porque assim não. E, falando, descobrimos que tínhamos uma coisa mais em comum, que era a música. E disse, olha, se temos em comum a música, por que não fazemos um dúo, uma banda? E ensaiamos, montamos repertorio e pedimos plata em restaurantes, em bares, enfim, onde nos dejen tocar. Montamos repertorio, eu me lembro que chamamos, o telefone, e, olha, sim, que tem espaço para este sábado. Eu disse, Rafa, tem espaço para este sábado. E me disse, listo, listo, perfecto. Oiga, qual é o nome da banda? Oiga, qual é o nome da banda? E em 10 segundos, creamos o nome mais obvio, e com o inglês mais coquito, que agora poderia existir, creamos Playing for Africa. Creamos a página em Facebook e começamos a publicitar nosso primeiro concierto. Tocamos durante seis meses e depois de seis meses de conseguir o dinheiro, obviamente, quando não tínhamos donações, quando não tínhamos os conciertos, voltamos com a nossa cajita, os supermercados, mas esta vez o sufrimimento era menor porque já tínhamos algo mais. Então, depois de seis meses, já estávamos indo para África a viver nosso sueño hippie de viver sem plata e trabalhar por a gente. O país escolhido para este sueño foi Malawi. Malawi, segundo dados do Banco Mundial, é o país mais pobre do mundo para 2015, com um ingresso de 255 dólares ao ano por persona. Isso nos dá como dois mil pesos diários. Ou seja, se nos gostaria de trabalhar, de viver sem dinheiro, escolhemos o país perfeito para isso. quando saímos da comunidade, a imagem que nos venderam de Malawi foi de hambre, de tristeza, de desesperança, de enfermidade. Isso nos deixou muito tristes quando chegamos. mas a tristeza tinha outro origem. É que nos damos conta que caímos em outro jogo, que este usava a imagem da pobreza e da hambre para arrecadar dinheiro. E as imagens bonitas que tínhamos, que eram dos projetos que iríamos trabalhar, não eram assim tão bonitas. Apesar disso, começamos a desfrutar Malawi e descobrimos que, apesar de pobreza, de hambre, Malawi tinha também dança, risa, alegria, e nos damos conta que Malawi estava nos dando gratuitamente aquilo porque havíamos pagado. e já vivendo com a comunidade da gente local em Malawi, ouvimos falar de um homem com certas características e as características que nos daban se asemejaban não as de um personagem comum, mas bem como as de um superhumano, como as de um superhéroe. E é que os superhéroes vão muito mais além do bem e do mal. os superhéroes veem uma realidade e querem mudar. Então, decidimos ir até a comunidade de Maceia a encontrar a este homem. Me recordo que no caminho a gente nos dava indicações de onde poderíamos encontrarlo. Já a longe divisamos outra vez o panorama e nos encontramos com esta pessoa. Esta pessoa estava sentada em uma roca e estava rodeada de meninas. E o poder que tinha este senhor era de ver o futuro. Especialmente ele veia o futuro dos meninos. Mas suas predicções não só se quedavam aí, seu trabalho não só se quedava aí. Ele realmente ia até mudar a realidade dos meninos. Ele era quem conducia os meninos para que fossem realmente quem queriam ser e os libertava de essa realidade em que se encontravam. Todos os superhéroes têm uma debilidade e, em nosso caso, não poderia ser diferente. e, em nosso superhéroe poderia ver 10, 15 anos do futuro, mas não poderia ver o presente. E toda debilidade tem um origem, tem uma história. E a de Mr. Tambala, estava na infância, onde a falta de vitaminas básicas e a falta de acompanhamento médico lhe quitou o poder de ver o presente. Isso teria sido facilmente evitado com a construção de uma clínica de acompanhamento para os meninos. E, falando com a comunidade, eles nos disseram que há 30 anos estavam tentando gestionar a construção desta clínica, mas ainda não haviam conseguido fazer. Com esta realidade, tivemos uma ideia. Corrimos nossas câmeras, micrófonos, trípodes, e decidimos ir até a comunidade, gravar um vídeo mostrando a realidade de Maceia, colocá-lo na internet e de novo pedir donações, mas desta vez de forma virtual. e, quando já, me lembro que duramos, jamás, jamás, jamás habíamos feito um vídeo e duramos como 10 dias indo até a comunidade a gravar, depois fomos até a cidade mais cercana que ficava como a 4 horas a coger internet e publicá-lo na página. E me lembro que, depois de colocar-lo no Facebook, chegou onde Rafa e disse, olha, Rafa, já temos o primeiro comentário em nosso vídeo. Me disse, em sério? Ele disse, Me disse, listo, qual é? E ele disse, mire, vou fazer uma leitura para que seja mais dramático. Me indigna que pessoas que dizem ser voluntários neste programa estem pedindo donações nas redes sociais para contas personales com o pretexto de fazer projetos na África quando não é assim e só buscam voltar a seus países com dinheiro. Que vergonza desta gente fazer dinheiro mostrando a necessidade e malas condições de outros seres humanos para agrandar seus egos e ganhar elogios. Não permitamos isto. Adivinem de que país venia esse comentário. Oiga, pero, en que fallamos? O sea, que habíamos hecho mal? Habíamos ido hasta a la comunidade, habíamos gravado e... en que fallamos? E é que había algo en el aire, había algo en nuestro entorno que non lo habíamos puesto en el vídeo. Era un complejo de energías, de sentimientos, de emociones. Eso que estábamos presenciando en la vida diaria de Malawi no estaba en las estadísticas. Eso que estaba ahí no había ningún indicador que nos dijera oiga, eso es lo que ustedes están presenciando. Y é que eso era lo que le daba a nuestro superhéroe el poder de ver el futuro. Pero é que no solo él. Estábamos rodeados de personas con poder, de niños con poder, de ancianos con poder. Eso era lo que hacía que la gente se levantara a las cinco de la mañana cantando, lo que hacía que los niños fueran al colegio saltando, lo que hacía que las mujeres bailaran debajo del sol llevando los potes de agua. Este poder se llama Okondwa y cuando descubrimos esta energía nuestro alrededor tomó una nueva dimensión. Nuestros videos empezaron a se tornar ejercicios criativos donde corriamos a la gente escuchábamos historias escribíamos guiones dibujábamos storyboards eles corriam todo mucho en serio nos indicavam rincones de la comunidad donde poderíamos grabar los episodios hacíamos testes de atores para los videos ustedes no imaginan como era divertido hacer testes para que eles ganassem un papel en nuestras historias ellos corriam todo muy en serio ellos estaban se sentindo empoderados ellos estaban nos enseñando que era Okondwa así que terminábamos la grabación y edición de los videos volvíamos a la comunidad y hacíamos lo que llamábamos Cinemacea y con nuestro computador exhibíamos los episodios para todos nuestros atores y ellos se sentían como estrellas y como estrellas que eran recibían su pago y su pago eran las donaciones para hacer la clínica realidad hasta los niños los aprendices de Mr. Tambala agradecidos por las donaciones porque eran ellos que iban a usar la clínica empezaron a dibujar tarjetas postales e enviar por correio para todos los donantes así estaban contagiando todo el mundo con el poder de Okondwa a cada vídeo postado la clínica empezaba a tomar forma así que siempre regresábamos a la casa recarregados con la energía de Okondwa hasta cuando teníamos problemas falta de dinero para comprar materiales trabajadores que no ian robo de materiales todo eso corríamos con Okondwa y criábamos episodios vídeos de manera que disfrutábamos cada segundo de nuestra vida en Malawi y es que cuando uno disfruta lo que hace el resultado no puede ser otro casi 5 mil dólares en donaciones de cuatro países distintos una clínica hecha por medio de una acción colectiva entre la comunidad de Maseya quienes nos contagiaron con Okondwa y nos ofrecieron el terreno los ladrillos y los trabajadores una clínica para niños hecha por medio de una acción colectiva entre el gobierno de Malawi quienes también se dejaron contagiar con Okondwa y nos ofrecieron los enfermeros y las medicinas básicas para la clínica una clínica hecha también por medio de una acción colectiva entre amigos y desconocidos que se dejaron contagiar a lo lejos por el espíritu de Okondwa y quisieron plasmar sus nombres en la placa en la fachada de la clínica por eso cuando nos preguntan oiga ustedes vieron en Malawi en África eso debió haber sido terrible nosotros decimos no fueron los mejores tiempos de nuestra vida donde conocimos las personas más maravillosas superhéroes de carne y hueso personas con mil historias que seguro merecen estar aquí más que nosotros contándole esta historia Okondwa no es querer vivir con dinero o sin dinero Okondwa no es pertenecer supera X o Y grupo Okondwa supera las fronteras la raza Okondwa es saber que ahorita hay cinco mil familias que pueden llevar sus niños en una comunidad en Malawi Okondwa es realmente libertarse para encontrarse uno mismo Okondwa es felicidad Chau 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 Obrigada, Babi.